A família do médico Antônio Carlos de Castro foi novamente a Deike na expectativa de que os responsáveis pela morte dele sejam presos logo. Na manhã desta sexta, a polícia apresentou Matheus Henrique Miranda do nascimento de 19 anos. As investigações apontaram que mesmo não participando diretamente do crime, ele tem ligação com os envolvidos, que fazem parte de uma quadrilha especializada em roubar carros, a mando de um detento da casa de prisão provisória. A polícia chegou até Matheus porque ele e o menor que foi detido na quinta-feira roubaram um carro no bairro Feliz, com o mesmo veículo que foi usado pelos assaltantes no dia em que o médico foi morto. O Matheus e esse adolescente não foram os responsáveis pelo crime de latrocínio contra o policial militar. Apuramos que, após a prática desse crime, os três envolvidos nesse delito entregaram esse veículo para o Matheus e esse adolescente, ainda na quarta-feira, na parte da manhã, momento no qual eles praticaram outros roubos de veículos. A prisão de Matheus, que tem passagem por porte ilegal de arma e receptação, foi com a ajuda da guarda municipal. A nossa equipe de Romu recebeu uma denúncia anônima sobre o possível local onde o Matheus estava omiseado. Foi lá, chegou essas informações, constatou que o mesmo estava ali, teve que tomar certas medidas enérgicas para fazer a condução do mesmo. Os integrantes da quadrilha, que Matheus faz parte, escolhem as vítimas de forma alertória. A polícia acredita que foi isso que aconteceu com o médico. Por cada carro, os bandidos chegam a receber até 3 mil reais. Muitos deles são desmanchados para a venda de peças, outros são utilizados como instrumento para a prática de novos roubos, novos delitos, e muitos deles são trocados por drogas em países vizinhos. A polícia já identificou o detento que fazia as encomendas dos carros roubados de dentro da casa de prisão provisória, e também dois dos três criminosos responsáveis pela morte do médico. Agora, a intenção é capturá-los o quanto antes. É o que também espera a família de Antônio Carlos, que tenta arrumar forças para superar tamanha perda. Não é fácil entender uma situação dessa, é só Deus mesmo para dar o conforto. Um filho que nunca apanhou, estudiou, passou da primeira vez na medicina, na federal, estudou no Pedro Gomes. Era um menino assim, que não dava trabalho. Um filho bom, uma mãe sofrida demais, filho. Todo direito já nói, Deus mesmo. Se a irmão, uma mãe sofrida demais, filho. Uma mãe sofrida demais.